Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ter ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te repartir É a hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vês em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém, quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Alô, coisa linda Vamos repetir? Vamos Preciso acordar de manhã Preciso acordar de manhã E te ter ao meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te repartir É a hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vês em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo se entregar a mim Porém, porém, quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Valeu, meu fã Maria, mas tu está cantando, hein? Ó, sou teu fã Te amo Lindo